Você aí de casa, participe com a gente. O nosso WhatsApp é 31984029756. Tá aí na sua tela. Participa com a gente. Hoje vai ser muito importante o nosso assunto aqui, em homenagem às mães. Então, manda a sua participação. Muito gostoso ter você com a gente também. E aí, meninas? Importante demais o que nós vamos falar aqui hoje, né? Como é importante a mulher, a mãe na vida de um filho. É tudo, né, gente? E eu estou muito feliz porque eu amo esse ministério Desperta Débora. Sempre amei. Infelizmente, não tive ainda oportunidade de envolvimento maior. Mas sempre amei esse ministério. Acompanho um pouquinho. Eu sei que foi o pastor Galberto, né? Marcelo Galberto. Que começou junto com o pastor Jeremias. E a Simone vai falar um pouquinho pra gente como é que é esse ministério. E aí, Simone? Prazer, né? Estar aqui com vocês. Véspera de uma data tão especial para nós, né? É verdade. E o Ministério Desperta Débora surgiu há 21 anos, como você disse, né? O pastor Marcelo Galberto, o pastor Jeremias VIII. E tivemos a oportunidade de, primeiro culto, ser na igreja Batista Lagoinha, sede. Ainda no tempo antigo, que era o tabernáculo. E o ministério, ministério simples, ministério de oração, baseado na oração pelos filhos. Todas as Déboras, o Desperta Débora, né? Assumiu um compromisso de orarem para os seus filhos durante 15 minutos. E através desses 15 minutos, nós oramos pelos nossos filhos e pelos filhos das outras Déboras. Assim, nós formamos uma corrente de intercessão, né? Que vai trazer tantas bênçãos para todos os nossos filhos. Mas um detalhe, por que Desperta Débora? No livro de Juízes, a gente vê Débora e ela disse, eu me levanto como mãe em Israel. E nós, como Déboras, nós queremos e buscamos no Senhor. Queremos ser mães da juventude brasileira também. Não só os nossos filhos biológicos, adotivos, mas temos intercedido pela juventude brasileira. Adotando como filhos, para que o Senhor implante o seu reinado. Reinado de paz e de amor sobre a nossa nação. Amém. Que ministério maravilhoso, né, Renata? A gente que é mãe, né? Nós três somos mães. É verdade. E é maravilhoso, né? Verdade. E é tão bacana olhar para as Escrituras e ver tanto modelo de mãe. É verdade. A gente tem mãe de todos os tipos, né? Eu me lembro de Lóide, mãe de Timóteo, né? Uma mãe educadora. É verdade. Uma mãe que toca muito o meu coração. É Rispa, né? Que está no livro de Samuel. Até com os filhos mortos, né? Ela abanando para que os abutres não mexessem nos cadáveres. Até que o rei dá lugar de honra, né? Para enterrar. Tem Ana, né? Mãe de oração. A própria Maria, né? A mãe que foi agraciada. É verdade. São tantas. A gente tem vários modelos de pessoas. Joquebede mesmo, né? Que honra ela teve, né? E que fé. Que entrega total. Verdade. Para ensinar e educar o seu filho, sem poder dizer até que era a mãe, né? De Moisés. Situações muito diferentes, né? E as mães ali, fortes, presentes. Que mostram esse perfil mesmo, né? De uma mãe. Que mãe faz a diferença, né? A própria Sara. É verdade. Para engravidar a altura da vida, né? Uma mãe cheia de fé. Com certeza. E são tantos os exemplos. É maravilhoso, né? E foi interessante que você falou de Maria. E é muito importante para nós, protestantes, a gente exaltar a Maria nessa hora como mãe. Como figura de mãe, né? Que ensinou para o filho tantas coisas maravilhosas. A submissão, a humildade, né? Que eram características dela, que com certeza foram importantes para Jesus também, né? Sim. Às vezes a gente tem um sentimento meio anti... Anti Maria. E acaba desprezando todo o papel dela, mas o papel dela foi muito importante como mãe. Como exemplo de mãe, submissa, temente ao Senhor, né? Totalmente disposta a fazer a vontade dele, né? Sim. Voltar aos nossos olhos para Maria é extremamente rico, né? Como um paradigma de obediência, de entrega, de confiança, né? E ela seguindo tudo o que estava na lei, né? Em Deuteronômio, ensinando para o filho, né? A lei do Senhor. Dando toda a instrução, né? Ensinando. E no final, ele dizendo, faça conforme o que ele vos disseram. Ou seja, vamos obedecer ao nosso Senhor. Exato. Ela mesma aponta que ele é o caminho, né? Exato. Gente, já temos perguntas lá na rua. Vamos chamar... Vamos ouvir uma pergunta? Meu nome é Lucinéia, eu moro em Belo Horizonte. Eu queria saber como uma mãe faz para criar um filho no caminho reto, no caminho de Deus. É, realmente, hoje em dia, essa pergunta é muito importante, porque é um desafio. Porque criar filho se cria, agora é criar no caminho do Senhor. Com esse mundo completamente desgovernado, né? Essa falta de moral, essa falta de tudo, né? De limites. De limites, de honestidade, essa corrupção desse país, né? Se colocar um filho nesse contexto e criá-lo para o Senhor, né? Nós podemos nos voltar, né? Para Salomão, buscar do Senhor sabedoria. Porque a sabedoria vem de Deus. Nós podemos, né? Como mães, muitas vezes, é claro, estudarmos, lermos livros, procurarmos psicólogos e tudo. Mas a verdadeira sabedoria vem através do Espírito Santo do Senhor. Ele que nos orienta, né? Então, eu tenho filhos já adultos, jovens. E eu me lembro que nas pequenas coisas, o tempo todo e hoje ainda. Ô Senhor, me ajuda. Porque com certeza o Senhor vai dar a oportunidade de, ou através de alguém que vai te ensinar um exemplo, né? Ou através de uma mensagem que o pastor pregar na igreja, ele vai te corrigir, vai te lapidar. O Senhor vai trabalhando o nosso caráter. Porque nós mães, de perfeito, nós não temos nada. Eu vejo muito que nessa época de dia das mães, quase que se endeuzam as mães, né? Elas quase que são perfeitas, maravilhosas, isso e aquilo. Mas nós não somos. Nós necessitamos do nosso Salvador. Maria, como você disse, né? Ela disse, ouçam o Salvador. E nós procuramos como Déboras, como mães, buscarmos essa sabedoria que vem do alto. Através da palavra, através das mensagens, através da oração. E que essa mãe, né? Que apareceu ali, busque essa sabedoria. O Senhor te dará. Porque o Senhor é fiel. E nós cremos nisso, né? Nós cremos na palavra. Cada dia a gente tem que buscar o Senhor pedindo sabedoria. Mas uma coisa que nós estávamos conversando ali, Simone, antes da gente entrar, que eu achei muito importante que você falou, é sobre mãe, mãe é intercessora, né? Você falou, não existe mãe até. Toda mãe é intercessora. Porque basta você ter um filho que qualquer probleminha com o filho... Já começa. Quem vai me acudir aqui, se não é Deus? Se tem ou não clama, é a mãe. É verdade. Em todo momento, em todo momento. Filho atrás, como você falou, filho atrás, meu Deus, onde está meu filho? Uma febrezinha. É. E aí o médico vai falar, ah, é uma virose, mas você não vai sossegar. Aí você já começa, né? Nós temos um grupo de oração do WhatsApp, sabe? E aí as mães procuram oração, me ajuda nisso, me ajuda nisso. Então tem casos muito, vamos dizer assim, para nós humanos, né? Graves. Ai, meu filho está preso, né? E nessas violências que aconteceram pelo país, a gente recebia muitas mensagens de mães pedindo, ah, eu estou com medo de ter uma guerra lá no presídio do meu filho, ora, ora isso, ora aquilo, doenças graves também. Mas também a gente tem coisas tão simples, que a mãe ora, ora, meu filho, vai fazer uma prova de matemática amanhã? Então assim, ele vai bem, então está preocupado ali o tempo todo, ai meu filho, amanhã ele vai fazer, tirar carteira, tentar tirar carteira. Então quer dizer, a mãe está envolvida o tempo todo pedindo ao senhor, né? E para uma mãe, o filho fazer uma prova é um drama, né? É verdade. Qualquer coisa, com a gente é simples, mas atinge o nosso filho, a coisa fica enorme, né? Para a gente. É interessante a pergunta dessa mãe, porque um texto que a gente vem na hora, na mente, é provérbios, né? 22, vai dizer, ensina a criança no caminho em que deve andar, né? Que ainda quando ela for moço, não se desviará dele. Então, é buscar a sabedoria, né? Provérbios 1 diz que a sabedoria está clamando na praça, né? Quem quer é de graça, mas também o comprometimento da sua própria vida com o senhor, né? Esses dias mesmo, eu publiquei nas minhas redes sociais uma foto da minha filha de joelho no sofá lá de casa, orando pela festinha do aniversário dela. Que linda. E ela tem aprendido isso, né? A gente, ela me vê de joelho, ela vê o pai de joelho. Então, ela espontaneamente, ela falou, mamãe, eu vou orar pelo meu aniversário. E ela estava fazendo quatro aninhos, né? Isso foi semana passada, né? Ela está aqui nos estúdios, está fazendo o sinal, né? Que linda. Então, é liderança mesmo pelo exemplo, né? É uma maternidade pelo exemplo, é uma maternidade servidora e que aponta o caminho. A gente veio pra cá escutando uns louvores, né? No carro, e aí uma das canções dizia assim, né? Confiamos no senhor. Ela disse assim, mamãe, é mesmo, eu já aprendi com Davi a confiar no senhor. E eu não tenho medo de gigantes. Glória a Deus. E eu disse, filho, o que de mais precioso tem nessa vida é confiar no senhor, porque Deus não falha. Como é importante essa condução, né? Como as crianças precisam de mãe, né? De pai, mas de mãe que a gente está falando pra conduzir, né? Exemplo pra ensinar, né? Por isso que o ministério é importante no Desperta Débora, que eu acho maravilhoso, porque além de orar pelo seu próprio filho, você ora pelos outros filhos, porque infelizmente tem muitos filhos que estão aí abandonados, então o Desperta Débora é uma adoção espiritual. Uma certeza. Você, eu acho muito bacana isso, você, porque a gente ora pelos nossos filhos, o tempo todo a gente ora pelos nossos filhos, mas é tão importante também estar orando pelos filhos dos outros, ou pelos que não tem mãe, né? É tão importante a gente estar orando. Muitas vezes nós recebemos, eu mesma, já passei por essa experiência. Meus filhos, assim, né? São tranquilos, trabalhando e tal, então não tem, assim, nenhuma gravidade para que eu me envolvesse no ministério do Desperta Débora, vamos dizer assim. Mas quando você começa a interceder pelos filhos das outras e o seu coração se compadece, como o senhor ouve a sua oração? Eu já tive exemplos disso aí. Eu me empenhei tanto em orar pelo filho de uma que estava preso, né? E ali, ela sofrendo e tudo. E você está orando tanto, se envolve quando você vê aquela bênção que você buscou para o seu filho, né? Como o Jó, enquanto ele intercedia pelos seus amigos, Deus restaura a sua sorte. E tem uma participação aqui, Simone, porque as participações já estão chegando, e tem uma participação falando exatamente sobre isso que você está compartilhando aqui. que é uma pergunta, é da Luísa Mendonça, da Gameleira. E ela pergunta o seguinte, quando um filho está em caminhos errados, a oração da mãe pode reverter esta situação? Com certeza. Nós cremos num Deus que é poderoso, né? Num Deus que muda a situação. Com certeza, né? E a palavra de Deus diz que aquele que tem um coração quebrantado, o senhor não despreza. E a nossa oração, ela é eficaz, muito pode pela sua eficácia, né? A súbita do justo. A súbita do justo. Então, a mãe tem que orar sem assistir, né? Ser perseverante. E eu ainda quero... De um teólogo, né? Ele dizia assim, muito oração, muito poder, né? Pouca oração, pouco poder. Então, mais do que até falar do erro que o filho está cometendo, reforçar, instigar, né? Porque mãe tem disso, né? A gente gosta de falar e apontar aquilo que está errado para gerar um conserto. Mas pagar um preço de oração faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, ainda mais de alguém que é autoridade espiritual sobre a vida, que é o pai, a mãe, né? No caso aqui, a questão do dia das mães. Gente, as participações não param de chegar aqui. Tem uma muito especial que eu preciso ler aqui, porque aqui é o Cássio. O Cássio Miranda. Manda um beijo para a Silvia, para a Renata, para a Simone, né? E ele fala, ela está indo muito bem. Desse jeito eu vou perder o emprego. Cá, 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 cá. É o Cássio mesmo. O Cássio Miranda que apresenta, ele não está aqui hoje, porque hoje, para quem chegou agora, né? Hoje é um programa especial para as mães. A importância das mães na vida espiritual de um filho, né? A gente, domingo agora, é o dia especial que a gente comemora o Dia das Mães. Então, hoje também é um programa em homenagem a você, mãe, né? Que coisa maravilhosa. E aqui tem mais uma participação do Bruno Henrique, de Santa Luzia. O Bruno diz o seguinte. Conselho de mãe tem poder? Com certeza. Normalmente, quando mãe fala para o filho não fazer algo, lá na frente, a gente vê que dá tudo errado. Não era para fazer mesmo. Conselho de mãe tem poder? Bruno Henrique, de Santa Luzia. E ele pede para eu mandar um beijo para a mãe dele, a dona Laura. Então, super beijo, dona Laura. Olha, seu filho Henrique, né? Teu filhão do coração. Que já entendeu que conselho de mãe tem poder, sim. Com certeza. É verdade. Quantas vezes eu já vivi isso, né? A mãe, às vezes, dá um toque e a gente, né? A gente tem uma fase da vida que a gente acha que a gente sabe mais que o pai e que a mãe, né? Isso não é verdade. E, então, é um princípio, né? Honrar pai e mãe, né? Para que te prolongue os dias da vida e honrar é considerar, né? Aquilo que fala, respeitar, obedecer, a benção está na submissão e Deus, com certeza, usa muito, né? O pai e a mãe, que são autoridades para trazer um direcionamento de vida, de caminho para os filhos. E não tem ninguém que te conhece mais, né? Te conhece mais, que te ama mais, né? Do bem do que seus pais, com certeza. Do que uma mãe, né? É muito importante, assim, ouvir o que a mãe fala. Eu também. Todas as vezes que eu contrariei a minha mãe, depois eu tenho que reconhecer que ela estava com razão. Estava certo. É verdade. É maravilhoso. Mas, domingo agora, eu também queria mandar um beijo para a minha sogra, que é uma mãe para mim, né? Para a minha mãe, que está lá em Aracatuba, provavelmente não está vendo a gente, mas a minha sogra, que é uma mãe para mim, né? Porque a gente tem as mães e tem aquelas pessoas que aparecem na vida da gente como mãe, né? E como são importantes essas pessoas, né? Então, por isso que o ministério é tão maravilhoso, né? Porque tem essa disponibilidade de adotar o outro, adotar os filhos, né? Que precisam. Mulheres... Pode falar, Renata. Eu estou aqui pensando na palavra de Deus. Como que a Bíblia... Muitas dessas dúvidas que a gente tem, a gente encontra todas as respostas na palavra de Deus de uma forma, assim, tão prática, né? Eu até separei aqui o texto de Tito, o Tito capítulo 2, o verso 4, vai dizer assim, Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, né? E aí, com uma riqueza de detalhes incrível, a palavra de Deus vai começar a dizer como deve ser esse proceder. Então, mãe, você que está ouvindo aí, né? Se volte para a palavra do Senhor. Porque às vezes você não tem um pastor do lado, uma conselheira para responder uma dúvida rápida. Mas a palavra de Deus é tão prática, né? É tão minuciosa, é tão rica de detalhes para nos nortear e nos instruir, né? Para basear a nossa caminhada para que a gente seja uma mãe segundo o coração de Deus. Isso mesmo, a gente tem uma participação aqui ótima, de alguém que está atento aqui, ligado na rede super. E a pessoa, só que ela não disse o nome, mas disse o seguinte, Oba, vou responder essa pergunta, meu filho Matheus Maia estava afastado e usando drogas. Eu não desisti da oração e domingo agora ele voltou para o Senhor, glória a Deus. Olha que benção, Marlene, Marlene, que maravilha, Marlene. Marlene Maia, de Guarapari, Espírito Santo. Que benção, Marlene, glória a Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel e como vale a pena a gente interceder pelos nossos filhos mesmo, né? Glória a Deus. Gente, já o tempo voou, né? Já vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você fica ligadinho aqui, que hoje o programa é para as mães, mas é para todos vocês. Estamos de volta, você está ligado aqui com a gente no bate-papo da Rede Super. Hoje o tema é sobre a importância da mãe na vida espiritual dos filhos. Que maravilha, a importância da oração. E você aí de casa, quiser continuar participando conosco, nosso WhatsApp é 31984029756. Marlene Maia, mande a sua participação, a gente já tem recebido umas participações tão bacanas aqui. Você pode continuar mandando, porque hoje é muito importante e muito especial. E dedicado às mães, né? Estamos comemorando, então, essa figura tão importante e indispensável na vida de todos nós, né? E nós vamos chamar mais uma pergunta das ruas. Com exceção ao amor de Deus, há outro amor igual ao de mãe? Uau! Que pergunta, né? Que pergunta, né? Difícil responder. É de Deus mesmo, porque eu estava com a Bíblia aberta aqui, em Isaías 49, o verso 15. O próprio Deus vai dizer, né? Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, né? Eu acho que é o texto da Bíblia que mais mostra esse amor de Deus comparado ao da mãe, né? Nós três somos mães, a gente sabe esse vínculo, como é especial da amamentação, né? E aí o texto vai dizer, ainda que uma mãe se esqueça. É tão engraçado que eu sou a mãe mais recente de nós três, né? Eu tenho a filha menorzinha. E eu me lembro que assim que eu ganhei a Sofia, ela não precisava chorar pra me dizer que estava com fome, querendo mamar. O peito vai enchendo de leite. Com certeza, é maravilhoso. O corpo da mãe conta o que o filho quer, a hora que chegou, a hora de mamar. Então, Deus usa essa metáfora pra mostrar a grandiosidade do amor dele por nós, né? Que ainda que uma mãe tenha a capacidade, né? De se perder nesse momento e nesse tempo da vida tão especial, ainda assim o Senhor se importa. Então, bom, né? Na minha humilde percepção, eu acho que depois do amor de Deus... É, acho que o amor de Deus é o que mais se iguala, né? É verdade, é o da maternidade. Porque o amor de Deus, né? É um amor sacrificial. É o amor que se doa, incondicional. Que não pensa em si, que pensa primeiro no outro. Então, se a gente for olhar todas as características do amor de Deus, do amor ágape mesmo, o amor de mãe é o que mais se aproxima. Ou seja, do contrário, ninguém teria filho. É. Né? Porque é que nem o pessoal fala, né? Mas sofre tanto, às vezes é tão desafiador e você quer ter outro. É verdade. Eu mesmo tô nessa fase. Quero mais, né? Que o Senhor me abençoe. Mas por quê? Sempre com a consciência de se entregar, se entregar. Né? Porque se a gente for olhar o mal que passa na gravidez, a mudança no corpo, a amamentar é um outro parto, né? Exatamente. Então, é esse amor sacrificial. E o desafio de criar nessa geração. Principalmente. Eu lembro quando eu tive... Isso que o Senhor falou é muito interessante. Quando eu tive a Lívia, minha filha mais velha, já tá com 28. Já vai fazer 28. 27 por 28 anos. Uau. E já tá casada, graças a Deus, né? E eu lembro até hoje, como se fosse hoje, foi cesárea. Porque eu tive um probleminha, eu precisei fazer cesárea, né? Então, eu lembro quando eu entrei no bloco cirúrgico, eu falei, nunca mais, nunca mais. Aquele medão de bloco cirúrgico, é o primeiro e o último, nunca mais. E falei, fiquei brava e tudo, eu tive a Lívia, ótimo, né? Maravilha, glória a Deus, linda neném, uma gracinha, deu tudo certo, graças a Deus. Eu disse, Cássio, 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 pode se contentar com essa, porque nunca mais eu vou ter outro filho, não sei quem tá. Um ano e três meses, eu já tava tendo outro. Um ano e três meses, eu já tava tendo o Matheus. Você se esqueceu de todo o mal. Pois, eu esqueci completamente. E eu lembro como eu fiquei no bloco cirúrgico, nunca mais, nunca mais, nunca mais vou passar por isso. Só um ano e três meses, a diferença da Lívia pro Matheus. Uau, super rápido. Super rápido. Mas a alegria, né, de ter o bebê, de... Você esquece de tudo. O prazer, né, porque a gente fala muito em sofrimento, mas se você, como o Senhor, com a ajuda do Senhor, com certeza, ter um filho é algo maravilhoso. Eu tenho me preparado o coração pra ver como vai ser ter os netos, né? Meus filhos mais velhos, dois são noivos, aí estão recebendo de coração duas norinhas, né, que o Senhor tem preparado. E estou me preparando que a gente tem muito nas Déboras, avós. E como essas avós são importantes. Nós vemos lá no livro de Timóteo, quando Paulo fala, né, mantenha Timóteo. Essa fé não fingida. Essa fé não fingida. E é tão importante isso para os nossos dias. Porque eu costumo dizer pras Déboras, não adianta, você ora, o Senhor vai te atender. Mas você precisa ter essa fé não fingida, sincera, que seu filho veja em você o amor, o perdão, as características de Jesus, né, crescendo em nós, né? Essa sabedoria que vem do alto. E esse amor, porque já é natural, como vocês estão falando, um amor natural que vem pelo instinto, vem pelo corpo. Mas ainda mais, o amor que vem do Pai, né, através do Espírito Santo, que ele vai nos moldando. E vai fazendo com que a gente haja com cada filho, que são tão diferentes, né, as características são tão diferentes. Tão diferentes. Um tem um talento, o outro tem outro. De repente você, eu também sou professora, a gente vê que aluno também, né, as professoras são um pouco mãe, né? E aí as características dos alunos, se você corrige com uma palavra mais dura, pra um não adianta, fica na mesma. Mas pra outro as lágrimas descem, ou seja, com aquele livro você vai ter que ter mais jeito, né? E essa sabedoria nós podemos receber do Senhor. Mãe, tem que ser estudo, né? Cozinheira, motorista, médica, psicóloga, pedagoga. Cozinheira, pedagoga, tudo, tudo, mãe, não sei, mil funções e sempre feliz, sempre satisfeita, né? É maravilhoso isso, é uma coisa divina, né? Divina mesmo, é Deus que faz. É o nome de Deus, né? É. Engraçado que a gente tá conversando sobre isso e eu mesma tenho muitas amigas e conhecidas que desejam ardentemente serem mães, mas ainda não foram agraciadas por Deus, né, com essa bênção. E nesse programa é muito interessante também lembrar que tem as mães espirituais, né? E que são pessoas que às vezes Deus ainda não deu um filho físico pra aquela pessoa, né? E a gente sabe que tanta gente se entristece, né? Nesse dia das mães também. Mas é hora de lembrar, né? Como que Deus tem te usado? Você mesma, viu Silvia? Como uma mãe espiritual pra mim. Oh, que honra! Porque eu me lembro que na época de faculdade, quando eu fiz História da Igreja Antiga com você, né? No ano de 2002. Faz tempo. Há 15 anos atrás. Olha só. Como a partir dali você se tornou uma referência pra mim, né? E nas suas aulas eu chorava, né? Com a presença de Deus. Me parecia uma história assim tão viva, tão apaixonada, né? E eu me tornei uma referência como professora de História da Igreja por uma sementinha plantada por você. Oh, aleluia! Quero te honrar também. Então, assim, são tantas pessoas que passam pela nossa vida, né? E se tornam referência. E essas pessoas têm que ter essa consciência, né? Porque às vezes Deus ainda não te deu filhos físicos, mas Ele tá te dando a oportunidade de ser mãe, de repente, de uma geração. ministrar na vida de outros, né? É verdade. Enquanto os seus não chegam, vai ministrando na vida de outros, que é tão importante, né? Glória a Deus. É uma honra muito grande ter essa filha aqui. Que maravilha, né? Glória a Deus. Deus tem me dado esse privilégio, assim, de tantas filhas, tantas pessoas que me adotam. E é pura graça, é pura graça, porque Deus é misericordioso. É simplesmente porque quando a gente se dispõe a fazer a vontade dEle, Ele faz essas coisas todas. Imagino que a Simone deve ter um milhão de exemplos, de pessoas que te adotaram também, que você também adotou, né, Simone? Porque na família de Deus a gente tem essa possibilidade. Se a gente não tiver essa realidade ainda dentro da nossa casa, a gente vai ministrando, semeando na vida dos outros, até que aquilo se torne real em nós, né? Pra nós, né? Nós temos Débora e irmãs que são mães espirituais dos maridos, como é o caso da nossa pastora Patrícia, que orou anos pela conversão do seu marido, que era dependente químico, e hoje, né, nos caminhos da senhora há mais de 10 anos já, que é tremendo. Então, nós temos vários testemunhos que a pessoa começa a orar e adota espiritualmente, sobrinhos, netos, maridos, e aí o Senhor vai agindo, vai transformando a vida, porque é muito importante também, quando nós vamos orar, sabermos como o Senhor nos ensinou, buscar a vontade do Pai, seja feita a sua vontade. Porque a gente vê hoje muito oração, querendo determinar aquilo que o Senhor vai fazer. Senhor, faça isso, faça aquilo, ou faça aquilo. Nós temos visto nesse tempo, mas nós temos que ter um coração quebrantado e buscar do Senhor a vontade dele. Eu digo sempre pras minhas Déboras lá, que tem uma oração que o Senhor, que nós temos certeza da vontade do Senhor, que ele disse que nenhum se perca, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, nós podemos, com certeza, orar para a conversão dos nossos filhos, essa é a vontade do Senhor. Agora, outras coisas, nós vamos orar e vamos sempre terminar dizendo, seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes, você quer que ele passe naquele concurso, mas não é aquela vontade do Senhor, você não sabe lá na frente, não é verdade? Exatamente. E a mãe tem que ter uma sabedoria e uma firmeza no Senhor, né? Eu me lembro que quando eu fiz 18 anos, eu larguei tudo, né? Fui para missões, morei fora da minha casa 3 anos e meio. E nessa época, a minha família criticou muito a minha mãe, né? Dizendo, Dalva, essa menina é tão inteligente, por que ela não está fazendo uma faculdade? Por que ela está largando tudo para missões? Minha mãe dizia assim, é o que Deus tem para ela nesse momento. Às vezes, sendo voluntária na igreja o dia inteiro, o pessoal estava usando dela, ela disse, deixa ela, ela está servindo ao Senhor. Ou seja, hoje, quando a gente volta os nossos olhos para trás, a gente vê que foi nesse período de missões, eu conheci o meu marido, e toda a minha vida foi encaminhada. Então, a mãe também tem que ter essa firmeza, né? Porque, às vezes, a família critica, né? E aí, dizendo, não, né? Se o Senhor falou, vai, vai em paz e eu te abençoo. E para minha mãe não foi fácil, porque eu sou filha única, né? Eu sou filha de pais divorciados desde que eu era bem pequenininha. Então, a vida inteira eu crescendo com a minha mãe. Ela abri mão de mim aos 18 anos, né? Para morar sozinha. Como Ana, né? Entregou a única filha ao sacerdote, que é o nosso Senhor. E se tornou um paradigma para mim, né? Que todos os dias eu oro entregando a minha filha ao Senhor, para ela ser o que o Senhor quiser que ela seja. Que tremendo. Nós temos uma participação aqui da Kátia. Ela fala, bom dia, me chamo Kátia, eu amo esse projeto, Débora. Gostaria de pedir oração pelo meu filho desviado, Jônata. Eu creio no poder da oração e creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Kátia. É isso mesmo. Creia mesmo. O Senhor é poderoso, é fiel. E ela está pedindo oração pelo Jônata. Nós vamos orar. Vamos lembrar de orar por ele, sim, junto com você. Para que o Senhor faça, cumpra nele o propósito que o Senhor tem para essa vida tão preciosa. É teu filho, Jônata. E você e sua casa vão servir ao Senhor com certeza. Amém, amém. Muito interessante, mas isso que você está falando sobre a sua mãe, é tão importante. A mãe saber, buscar, entender quais são as prioridades de Deus na vida do filho. Porque o mundo pressiona muito. Exato. O mundo quer, não, não, teu filho, a gente, o mundo diz para a gente, né? Teu filho tem que ser preparado para entrar numa faculdade, fazer faculdade, arrumar um emprego, ganhar bem, não sei o que, não sei o que lá. Mas, peraí, as coisas não são assim. E a mãe que tem essa visão, a mãe que entende que muito mais do que atender essa lógica capitalista que a gente vive, é importante o que Deus está fazendo na vida. De cada um dos nossos filhos, né? O que Deus está fazendo, isso que você falou, é sensacional. Essa visão que a sua mãe teve de entender que a obra de Deus na sua vida era mais importante que uma faculdade. Não que não fosse importante, tanto que depois você vê, né? Mas saber quais são as prioridades de Deus na vida dos nossos filhos. Isso é muito importante porque, às vezes, as mães cristãs, elas ficam empurrando o filho, tem que tirar 10 em tudo, tem que ir para a faculdade, tem que ir, claro. São as necessidades da vida, mas a mãe tem que entender que antes dela, né? Tem um Deus que tem um plano para aquela criança e ele vai cumprir aquele plano. E é bom que ela entenda isso e busque isso, né? Porque, como é importante? É o que você falou, você conheceu seu marido. Eu vivi exatamente isso, né? Eu fui uma pessoa, desde criança, tive o privilégio, a oportunidade de estudar nos melhores colégios de Belo Horizonte. Então, eu fui criada para dar certo, para crescer, fazer a faculdade, arrumar um bom trabalho e ganhar bem. E aí, houve um tempo, então, que o chamado do Senhor veio. Totalmente contrário a isso. Exato. E minha mãe sempre crendo comigo, né? Que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Foi quando eu larguei tudo para ir para missões e muita gente achava assim, né? Não, mas para missões tem que ir quem toma bomba, quem não arruma emprego, aquele que é ruim, que não serve para nada, vai para missões. É uma visão completamente errada, né? E é completamente o contrário, né? É, quanto mais capacitado, mas você deve se entregar e o Senhor capacita, usa os seus dons, usa os seus talentos. E hoje, como eu sou grata ao Senhor, né? Deus me abriu uma porta de trabalho maravilhosa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Hoje eu tenho a estabilidade muito maior do que um dia minha mãe pôde sonhar comigo através de bons estudos. E foi tudo no tempo do Senhor, né? Que privilégio. Dentro do projeto que ele tinha para você, né? Que maravilha. A gente pode dar graças a Deus pelas mães mesmo, né? Que maravilha. Gente, nós estamos já quase chegando ao final, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Simone, do Ministério Desperta Débora, que ministério tremendo, importante demais, maravilhoso demais, né? Aí, na sua igreja, né? Você pode, as pessoas, as igrejas podem contactar, né, Débora? E chamar, não é? Com certeza, com certeza. Na Igreja Lagoinha Sede, né? Nós estamos reunidos toda primeira quarta-feira do mês, às 15 horas, na capela, junto com o Espaço Elas, né? O Ministério Elas. Mas em várias igrejas, né? Em vários espaços. Nas Lagoinhas Bairro, já são mais de 10 que já tem o Ministério. Nós estamos trabalhando muito nisso, né? Palmitau, bairros distantes, Veneza. Um pessoal cheio de amor lá. Nossa, eu estive lá maravilhoso. Recentemente, Barre São Geraldo. Então, muitas igrejas Lagoinha Bairro. E também outras denominações que estão ali buscando, né? Orando pelos seus filhos. Amanhã, inclusive, a gente tem uma parada nacional do Desperta Débora, no Brasil inteiro. Chamando pra orar. Nosso tempo já acabou, gente. Renata, uma alegria te ver mais uma vez. Que bênção. Ver a mulher e a mãe que você se tornou. Gente, muito obrigada. Vocês que estiveram conosco. Segunda-feira, o bate-papo tá de volta com o pastor Cássio Miranda. Mas foi uma alegria estar aqui com vocês. Não vai perder o emprego. Deus abençoe vocês e muito bom estar aqui. Segunda-feira, então, bate-papo com o Cássio Miranda aqui na Rede Super. Sílvia. Oi. Muito obrigada, viu, por ter aceitado vir participar do programa hoje. Renata, Simone, muito obrigada. E o Sérgio tem uma coisinha pra falar com vocês. Oi, gente, dá licença aqui, viu? Tá filmando aí, gente? Tá filmando, né? Deixa eu atrapalhar aqui. Você pode entregar pra... Entrega pra sua mamãe, Sérgio. Aí, o favor, o Silvia é pra você, querida. Eu sou obrigada, querida. Silvia, pra você, querida. E eu, aqui, tá pegando a câmera. Ei, gente, peraí, deixa eu... Aqui, tá perto da Silvia. Tá bom, tá pegando? Ó, gente, vocês vão ficar sentadinhos. Agora quem vai falar sou eu, tá bom? Uau. Não, realmente mesmo. Nós homens aqui do estúdio da Rede Super, queríamos agradecer a vocês, tá bom? A todas as mães do Brasil, que vocês possam ser abençoadas, tá? Em nome de Jesus. Agradecer a vocês três, porque vocês são bênção aqui na Terra. E vão ser bênção no céu também. Jesus, posso abençoar a vida de vocês. Porque dia de mãe tem que ser todo dia, né, gente? Dia de mãe é todo dia, né? Não é só hoje, não. A Bíblia Sagrada diz, é interessante, que a Bíblia Sagrada diz que pede, a Bíblia nos ordena, na verdade, a honrar pai e mãe, né? Para que se prolongue os dias na Terra. Então, que vocês possam saber da importância e do papel de vocês, tá bom? Queria agradecer a vocês, Silvia. Se arrasou, Cassio, toma cuidado, senão você vai perder o seu emprego aqui na Rede Super, tá bom? Vai, não. Então, que Deus possa abençoar vocês, viu? Amamos todas vocês. Tchau, tchau, gente. Terminando, acabou. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri